Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Mônica, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ela, pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, palmas, meu amigo Rafael Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera Agora é o seguinte, pessoal Eu queria que vocês ficassem o mais juntinho possível do Rafael e da Mônica, vocês aqui Posso pedir para vocês virem para esse lado aqui também, galera? Eu vou explicar o porquê Junta todo mundo bem pertinho Porque se a Mônica desmarrela, ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho Isso, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por todos vocês Mônica, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te contar uma coisinha, minha amiga De verdade, de coração, é o que eu acredito E como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar Ok, ok Rafael, quando me chamou para te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele foi compartilhar esse presente, esse momento Com a tua família e com os teus amigos E eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente Esse mostra o carinho, o amor e a generosidade do homem com quem você se relaciona Parabéns, meu amigo Se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais Gestos como o seu mostram que existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher Parabéns de verdade Passava de palmas, Rafael Mostra que a nossa classe ainda tem salvação É o meu rapaziada Minha amiga, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, Mônica, é olhar para mim, para o meu carro E as pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Não é assim? Que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato Deus me livre receber um negócio desse e por aí vai Mas eu sempre digo o seguinte, minha amiga Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Essa é a diferença Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Esse tipo de homenagem uma mulher para receber, ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada E hoje não é seu aniversário Hoje não é dia dos namorados Hoje não é dia das mães Hoje não é nenhuma data especial É sim Porque essa foi a forma que o Rafael encontrou de te agradecer Pela chegada da Ana Clara Maria Clara Uma salva de palmas, pessoal Maria Clara, adorei esse nome Lindo E eu estou muito feliz e muito honrado, de verdade De participar desse momento tão especial Na história, na tua história de amor E eu acho que a Maria Clara deve estar pulando a mil aí agora Parabéns por ser tão amada Mas principalmente, minha amiga, merecedora dessa homenagem Uma salva de palmas para a nossa homenagem Vou começar essa homenagem para você com uma mensagem Eu queria que você ficasse mais juntinho E por que eu estou sentindo para todo mundo ficar bem juntinho, minha amiga? Às vezes o pessoal deve pensar assim Caramba, esse cara é chato pra caramba Toda hora para a gente ficar juntinho É que amanhã você vai estar famosinho Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face Então receba essa mensagem com muito carinho Do seu amor para você Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos Que posso admirar os desenhos do teu rosto Da tua boca E o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Uma salva de salmo Mostra a nossa homenageada, pessoal Estou olhando aqui no meu celular Porque quando o seu amor me chamou para te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E tudo que você está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal do seu amor E ele me falando sobre vocês Sobre dez anos juntos Agradecendo carinho O amor Da sua mamãe Maria Do seu papai Juidaci Que teve o privilégio de conhecer Na casa de uma prima Não é isso? E a dedicação para te dar esse presente Ela foi Foi tão intensa Foi tão especial Que Eu tenho um recadinho para você Oi amor Dessa vez eu me superei Fala a verdade Mas eu estou fazendo essa homenagem para você Principalmente Para deixar registrado que O meu amor por você É muito Mas muito mais Muito maior Do que você imagina E muitos que estão aqui presentes Sabem que A nossa história é uma história bonita Afinal A gente passou um bocado, né? Eu lembro de De alguns momentos que ficaram Muito fortes Na minha vida E em nossas memórias Filas de hospital Dias de frio chuvosos E dias que eu jamais vou esquecer Pois é Estamos há pouco mais de dez anos juntos e unidos Bastante, né? E quem diria Que um início de amor Iria virar num casamento Eu te amo, meu amor Te amo hoje e sempre E nós estamos em mais uma comemoração Afinal Deus é fiel para conosco Hoje Hoje nós podemos compartilhar com as pessoas Que se encontram aqui Amigos, irmãos, familiares Esse lindo momento Aguardando Aguardado E esse momento planejado Para a chegada da nossa filha E Deus Deus nos honrou Você buscou tanto a Deus A presença dele em nossas vidas E ele Ele nos deu essa Essa grande bênção maravilhosa Parabéns, meu amor Curta bastante esse momento Esse momento em família E junto com os nossos amigos Pois são São essas pessoas que sempre torceram por todos nós Esses que estão aqui Eles foram escolhidos pela verdade E talvez Muitos que ainda não estão Mas com certeza Irão ver esse vídeo E compartilhar também desse momento Eu me sinto muito feliz e realizado por esse momento Eu serei papai E eu tenho certeza Que lá no céu Tem um grande homem Que está sorrindo Por ver que o nosso sonho Ele está se realizando Além de Jesus Cristo Meu pai O mal E eu agradeço a todos Que estão presentes nesse momento Muito Muito obrigado a todos Amo todos vocês E a você, meu amor Obrigado Obrigado por me escolher Por me aceitar com as minhas qualidades Com as minhas manias Com os meus defeitos Por me amar da mesma forma que eu te amo E essa foi a forma que eu encontrei Para dar um presente a você A nossa filha Um presente que ficasse para sempre Guardado e eternizado Em nossos corações Como você Pode bater palma que merece Merece mesmo, pessoal Queria vocês mais juntinho A galera que está aqui Junta mais Para vocês aparecerem Na filmagem Minha amiga Eu não ia falar Mas como eu te falei Que meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou falar A gente estava combinando Essa mensagem para você Há um tempão, né? E seu amor Estava morrendo de medo Por causa do horário Não é? E a gente Vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu sempre digo Que Deus conspira A favor do amor De boas causas Você viu, Rafa? Deu certo Então Chega mais aqui, mestre Vem cá, Rafael Uma salva de palmas, pessoal Primeiro eu quero te agradecer Pelo carinho E me dar o privilégio De participar desse momento Estou muito honrado De estar aqui E olha para esse presente Que a vida te deu Você viu? Só os verdadeiros, né? Então eu queria que você Agradecesse a presença da galera Fala o que vem do coração Para o seu amor Para o seu amor Que daqui a pouco Você vai estar Vai chegando Vai chegando Chega aí Para esse seu amor Que daqui a pouco Vai estar nos seus braços E depois eu quero Dançar uma vaneira também Eu vi que pôs Dá um pé de valsa aí, mano Seu irmã, né? Uma salva de palmas, pessoal Dá trabalho para fazer Bom, hoje o meu dia foi intenso de estresse Como sempre, né? Tudo que eu vá fazer Eu quero fazer com perfeição E não tem como ser perfeito, né? Perfeito é só Deus, né? Então não tem jeito Então eu fiz de tudo Para que as coisas acontecessem Dessa forma Poderia ser melhor Mas se não foi melhor Era porque era Só para isso Não tinha nem mais Nem menos Se Deus quis desse jeito Vai ser desse jeito eternamente Então eu queria agradecer A presença de todos Que estão aqui conosco Estou muito honrado De ter vocês Todos os amigos Pessoal do trabalho Veio pouco Mas veio os escolhidos Pessoal da igreja Que nós frequentamos Os amigos do trabalho Da Mônica Meus amigos pessoais Minha família Que veio de Campinas Porque estão chegando Por aí também Para te dizer, Mônica Mônica Pereira Da Silva Castro Eu te amo muito Independente dos meus erros Das minhas falhas Só eu sei Só Deus conhece O meu coração Ele sabe que Tudo que eu faço Eu faço às vezes Pensando em você E os erros Que eu cometo São erros que Eu não imagino Que a proporção Fique grande Então eu te peço perdão Como eu sempre peço E às vezes falho de novo Mas eu sou ser humano E ainda sei que vou Te dar grandes Grandes bênçãos aí Tá? Saiba que você é amor Da minha vida Independente de qualquer coisa Que os outros falam Você foi escolhida Não foi à toa Que você chegou na minha vida Não foi à toa Que a gente se viu no quarto Né? Calma pessoal Sem besteira Calma Pega leve Né? Então Tô muito feliz De estar Dez anos com você Eu nunca fiz isso Já fiz uma vez Com a minha mãe Lá em Capinas Mas nem lembro Como que foi É muito tempo E quando eu faço as coisas Não Eu lembro Todo o procedimento Mas eu lembro Como que era Porque quem organizou Foi minhas irmãs Mas te amo Mas te amo Te amo de verdade Estou feliz Que a nossa filha Está com a minha E como diz a missionária Cristina Há tempos Tudo no tempo de Deus Tudo e na hora de Deus Tá? Te amo Bom, é isso aí Pode falar aí, Nelson Fofoca um pouco mais Uma salva de palmas Pessoal Eu queria fazer o seguinte Rafa, eu queria que você ficasse ali agora Fica você aqui do meu ladinho Minha amiga Mônica Achou um cebolinha A sua vida Olha para esse presente Que a vida te deu Essa família linda Que você construiu E fala o que vem do coração Pessoal Uma salva de palmas Para a nossa menina Primeiramente Eu quero agradecer Para todo mundo Que está aqui E falar Todo mundo que está aqui É especial Tem um motivo Deus coloca as pessoas Na nossa vida Cada um tem um motivo Deus colocado na minha vida E que Eu estou muito feliz Com a chegada da minha filha Porque foram 10 anos Entendeu? E Deus me honrou Ele prometeu E Ele me honrou Então assim Primeiramente Eu agradeço a Deus Por tudo E quero agradecer Mais uma vez Por todos Eu amo vocês Pode bater palmas Que merece Merece mesmo Eu queria que você ficasse Bem jeitinho Com o seu amor Quero agradecer O pessoal aqui Do Super Chicken Frango Frito aqui Vou até filmar aqui Porque o pessoal Foi super gentil com a gente Você deu o espaço Obrigado de verdade Amigo do Jirassi Obrigado aí parceiro Cadê a missionária Por favor missionária Uma salva de palmas Pessoal Eu queria que a senhora Representasse A sua igreja Os irmãos de Cristo E falasse Que vem do coração Para esse casal Palmas para a missionária Pessoal Primeiramente Boa tarde a todos Que Deus abençoe Cada um nesta parte Nesse momento maravilhoso A qual o Senhor Nos concedeu Porque tudo é o Senhor Que nos concede Né irmãos A Bíblia diz Que há tempo De nós deitar Tempo de nós levantar Tempo de nós sorrir Tempo de nós chorar Tempo de paz Tempo de guerra A Bíblia diz Que há na nossa vida Um tempo determinado Para todas as coisas E o tempo determinado De Deus Na vida do nosso irmão Rafael Da nossa irmã Mônica Chegou A bênção Que eles tanto esperaram Da parte do Senhor O Senhor Nos concedeu A Bíblia diz também Que não é bom Que o homem Viva só Falei É uma disjuntora Que será o que? A sua auxiliadora A sua ajudadora E os dois serão o que? Um dos Uma só carne Ou seja Não são mais dois E sim Vamos para o outro Pelo novo a Deus Pela vida do Rafael Pela vida da Mônica Pessoas que chegaram ali A Mônica Uma pessoa muito simples Muito humilde Chegou No nosso ministério 1 Pedro 37 Deus, que Deus abençoe poderosamente e que Maria Clara chegue com bastante saúde e trazendo bastante alegria para a família em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, as palmas são para o Senhor. Obrigado, menino. Pode bater palma, que merece mesmo, pessoal. Lindo. Deixa o microfone aberto, eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha do nosso casal, da nossa homenageada. Mais alguém? Está todo mundo com vergonha? Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou falar. Vou falar agora. Eu vou falar por... Vou falar por experiência própria. Vou dar um depoimento pessoal. Pessoal. Se eu me emocionar, me perdoe, mas é pessoal mesmo. Eu tenho um filho de quatro anos e hoje é o meu dia de ficar com ele. Esse impasse de fazer a sua loucura de amor era por causa disso. Não foi, Rafa? Que hoje é um dia para mim sagrado. É o dia do meu filho. Eu vivi uma história de amor de doze anos, linda. Conheci minha mulher, me casei, me apaixonei, me casei em dez dias. Fiquei doze anos casado. E por que meu casamento não deu certo? Mesmo fazendo loucura de amor. Porque eu só falo assim, pô, casa de ferreira, espeto de pau? Não. É porque eu acho que eu errei em me dedicar muito mais ao meu trabalho do que ao meu casamento. Mas a vida da gente é um aprendizado. Então eu aprendi com esse erro um erro que eu não vou cometer no futuro. O que eu desejo para vocês é que vocês sejam muito felizes, que vocês conversem muito. Porque quando a gente casa com quem a gente gosta de conversar, a gente nunca vai envelhecer sozinho. E nunca deixe que nada interfira o relacionamento de vocês profissional, pessoal. porque casamento não é só amor. Ninguém casa para morar embaixo da ponte. Casamento é um conjunto de fatores. Casamento não é brincar de casinha. Às vezes a gente olha os nossos pais casados há 40, 50 anos e a gente pensa, pô, por que eles conseguiram e talvez a gente não? Talvez a gente não tivesse a maturidade que eles tiveram. De fazer de pequenos defeitos brigas enormes. Então a gente tem a informação tão rápida, a nossa geração, e a gente acaba fazendo as coisas muito descartáveis. Então não façam isso. Valorizem cada vez mais essa história de amor de vocês porque é fruto do amor de vocês. Conserve sempre isso. E a você, meu amigo, a dica pessoal que eu te dou, ter banho na sua filha, não tenha vergonha, não tenha medo, porque você não faz ideia da intimidade que você vai criar com ela e troque fralda. Sempre. Não fique com medo pensando assim, ah, isso aí é coisa dela. Faça você, você vai ver o prazer que é, compartilhar esse momento, porque quem é mãe sabe o que eu tô falando aqui, como vai ajudar, cara. Então seja um pai com aquele pesão bem gigante, porque é isso que eu desejo pra você, porque marido com M maiúsculo você já é. E tem o privilégio de ter uma mulher que vale a pena. compartilhar a tua vida e a tua história. Esse é o meu depoimento e como diz a canção, vocês são uma raridade, então conserve sempre esse amor, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Amém! E nesse momento, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o papai fresco e a mamãe fresquinha! Ah! Sua raridade não está naquilo que você possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raio que o ouro puro que o fim. se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo desistir, já é de mim. você o seu valor, não vai desistir. Você é o seu. E é daquilhar imagem do Senhor Não sou de ser um lugar e da dor Já é o bastão que Deus é conhecê-lo Se eu não vou que você merece não Mais raro que eu amo por um dia ou fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Está aqui Se o mundo te fizer O que me tem de dar prazer Não sou de ser um lugar e da dor Já é o bastão que Deus é conhecê-lo Se eu não vou que você merece não Mais raro que eu amo por um dia ou fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Rafael, obrigado por me dar o privilégio de participar desse momento tão especial nessa sua linda história de amor Eu te desejo toda a sorte toda a felicidade do mundo porque você é um cara super do bem merece muito ser feliz e eu queria que você ficasse um pouquinho do ladinho do seu amor ali, meu amigo junta lá pertinho junta lá pertinho da Mônica, Rafa porque eu queria encerrar essa homenagem de um jeito de um jeito diferente Moniquinha queria que você...